Evangelho de Marcos, capítulo 1 As boas notícias acerca de Jesus Cristo, a mensagem, começam aqui, seguindo ao pé da letra o livro do profeta Isaías. Observem com atenção. Enviei meu mensageiro adiante de vocês. Ele preparará a estrada para vocês. Trovão no deserto, preparem-se para a chegada de Deus. Tornem o caminho plano e reto. João o Batista apareceu no deserto pregando um batismo de mudança de vida que leva ao perdão dos pecados. As pessoas se atropelavam para ir a ele, desde a Judéia e Jerusalém, e enquanto confessavam seus pecados, eram batizadas por ele no rio Jordão, como sinal de uma vida transformada. João vestiu uma túnica de pelo de camelo, amarrada à cintura por um cinto de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Sua pregação era esta. O mais importante está por vir. O protagonista deste drama, perante o qual sou um simples figurante, mudará a vida de vocês. Eu os batizo aqui no rio, mudando a velha vida de vocês pela vida no reino. O batismo dele, com o Espírito Santo, irá mudá-los de dentro para fora. Nessa época, Jesus de Nazaré apareceu na Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu aberto e o Espírito de Deus, a semelhança de uma pomba, descendo sobre ele. Com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz. Você é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Imediatamente, o Espírito guiou Jesus ao deserto. Durante quarenta dias e noites, ele foi testado por Satanás. Animais selvagens eram sua companhia e os anjos tomavam conta dele. Depois que João foi preso, Jesus mudou-se para a Galiléia e ali pregava. O tempo é agora. O reino de Deus está aqui. Mudem de vida e creiam na mensagem. Caminhando pela praia do mar da Galiléia, Jesus avistou Simão e seu irmão André pescando com redes. Era nisso que trabalhavam. Jesus convidou-os. Venham comigo. Vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas em vez de peixes. Sem fazer uma pergunta, eles simplesmente largaram as redes e foram com ele. Alguns metros adiante, perto da praia, ele viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes. Jesus fez aos dois a mesma proposta. Imediatamente, eles deixaram seu pai, Zebedeu, o barco e os empregados e o acompanharam. Eles entraram em Cafarnaum. Quando o sábado chegou, Jesus foi logo para a sinagoga e passou o dia lá ensinando. O povo ficou admirado com seu ensino objetivo e confiante, sem os sofismas e excitações usados pelos líderes religiosos. De repente, estando ele ainda na sinagoga, a reunião foi interrompida por um homem extremamente perturbado, que gritava, O que você veio fazer aqui conosco, Jesus? Sei o que você veio fazer aqui, Nazareno. Você é o santo de Deus e veio aqui para nos destruir. Jesus ordenou. Quieto, saia dele. O espírito perturbador agitou o homem, protestou em voz alta e saiu. Os ouvintes impressionados cochichavam entre si. O que está acontecendo aqui? Um novo ensinamento com demonstração prática? Ele consegue calar espíritos demoníacos, imundos e ainda os expulsa? A notícia correu rapidamente e todos na Galileia ficaram sabendo do incidente. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão e André, acompanhado por Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, ardendo em febre. Informado disso, Jesus foi até onde ela estava, pegou-a pela mão e a fez levantar-se. Tão logo a febre a deixou, ela foi preparar o jantar para eles. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, foram trazidas a ele pessoas doentes e afligidas por espíritos malignos. A cidade inteira fez fila na porta da casa. Ele curou os corpos doentes e as almas atormentadas. Os demônios conheciam sua verdadeira identidade, mas ele não permitia que se pronunciassem. Ainda não havia amanhecido quando ele se levantou e retirou-se para orar num lugar isolado. Simão e os que estavam com ele foram procurá-lo. Eles o encontraram e disseram, Todos estão à tua procura? Jesus decidiu. Vamos a outras cidades, para que eu possa pregar ali também. Faz parte da minha missão. Assim, por toda a Galiléia, ele visitou sinagogas, que era um lugar de reunião, pregando e expulsando demônios. Um leproso aproximou-se dele, ajoelhou-se e implorou, Se o Senhor quiser, pode me purificar. Emocionado, Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse, Quero. Fique limpo. A lepra desapareceu na hora. A pele do homem ficou lisa e saudável. Jesus o despediu com ordens estritas. Não diga nada a ninguém. Apenas se apresente ao sacerdote e leve a oferta de purificação, como Moisés prescreveu, para validar a cura diante da comunidade. Mas assim que se afastou de Jesus, o homem saiu contando a cura que recebera, espalhando a notícia por toda a cidade. Jesus, então, passou a entrar na cidade de modo mais discreto, pois já não podia fazer isso publicamente. No entanto, ele logo foi encontrado e o povo corria para ele, vindo de todos os lugares. Marcos, capítulo 2 Passados alguns dias, Jesus voltou para Cafarnaum e a notícia de que ele havia voltado logo se espalhou. Uma multidão se formou, bloqueando a entrada da casa, de modo que ninguém podia entrar ou sair. Ele estava ensinando a palavra quando quatro homens apareceram, carregando um paralítico. Eles não conseguiram entrar por causa da multidão. Por isso, removeram parte do telhado e desceram um paralítico em sua maca. Impressionado com tanta fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, eu perdoo os seus pecados. Alguns líderes religiosos que estavam presentes começaram a cochichar entre si. Ele não pode falar assim. Que blasfêmia! Só Deus pode perdoar pecados. Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou, Por que se mostram céticos? O que acham que é mais fácil? Dizer, eu perdoo os seus pecados? Ou levante-se, pegue sua maca e comece a andar. Pois bem, para que fique claro que sou o filho do homem e estou autorizado a fazer uma coisa e outra, voltou-se para o paralítico e ordenou, Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E o homem assim fez, levantou-se, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. Eles esfregaram os olhos, custando acreditar no que viam. Mas então louvaram a Deus. Nunca vimos nada igual! Jesus foi uma vez mais caminhar a beira-mar e, de novo, uma multidão foi atrás dele para ouvir seu ensino. Caminhando, ele viu Levi, filho de Alfeu, que era cobrador de impostos. Jesus convidou. Venha comigo. Ele se levantou e passou a segui-lo. Mais tarde, Jesus e os discípulos estavam jantando na casa de Levi e seus convidados eram pessoas de má reputação. Surpreendentemente, alguns deles se tornaram seguidores de Jesus. Os líderes religiosos e os fariseus, vendo Jesus na companhia daquela gente, foram tomar satisfação com os discípulos. Que exemplo ele está dando, andando com essa gente desonesta e essa ralé. Jesus escutou a crítica e reagiu. Quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? Estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa que se acham justos. Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus tinham o costume de jejuar. Por isso, alguns foram perguntar a Jesus. Por que os seguidores de João e os fariseus adotam a disciplina do jejum, mas os seus seguidores não? Jesus respondeu. Numa festa de casamento, vocês não economizam no bolo nem no vinho, porque estão festejando. Depois, poderão até precisar economizar, mas não durante a festa. Enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino. Ele continuou. Ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Usa-se um remendo que combine. Ninguém guarda vinho em garrafas rachadas. Num sábado, Jesus atravessava uma plantação de cereal. Enquanto caminhavam, os discípulos descascaram algumas espigas. Os fariseus reclamaram com Jesus. Seus discípulos estão quebrando as regras do sábado. Jesus reagiu. É mesmo? Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou no santuário e comeu o pão fresco do altar na frente do sacerdote principal Abiatar. O pão santo, que ninguém podia comer senão os sacerdotes. E o repartiu com os companheiros. Jesus acrescentou. O sábado foi feito para o nosso benefício. Não somos escravos do sábado. O filho do homem não é escravo do sábado. É o Senhor dele. Marcos, capítulo 3 Depois disso, ele voltou à sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Os fariseus estavam de olho para ver se ele iria curá-lo, quebrando o sábado. Ele disse ao homem da mão aleijada Fique aqui, onde todos possam vê-lo. Então ele perguntou aos presentes Que atitude é coerente com o sábado? Fazer o bem ou o mal? Ajudar as pessoas ou deixá-las sem ajuda? Ninguém disse nada. Ele os encarou um a um, indignado com a religiosidade inflexível deles E então ordenou ao homem Estenda a mão. Ele a estendeu. Ela ficou perfeita. Os fariseus se retiraram imediatamente Discutindo como unir forças com os partidários de Herodes Para acabar com Jesus Jesus partiu com seus discípulos para o mar Só para sair dali Mas uma multidão imensa foi atrás dele Gente da Galileia, da Judéia, de Jerusalém Da Idumeia, da região próxima do Jordão E das vizinhanças de Tiro e Sidon Um mundaréu de gente desejosa de conhecer ao vivo Aquele de quem tanto tinham ouvido falar Ele recomendou aos discípulos Que tivessem um barco preparado Assim não seria atropelado pela multidão Pelo fato de ele haver curado muitas pessoas Todos os que sofriam de algum mal Se acotovelavam para chegar o mais perto possível dele E tocá-lo E no caso dos espíritos malignos Quando o reconheciam Caíam e gritavam Você é o Filho de Deus! Mas Jesus não dava atenção a eles Fazia-os calar Proibindo-os de dizer em público quem ele era Ele subiu a uma montanha E convidou alguns para o acompanhar Foram juntos E ali ele escolheu doze E os designou apóstolos Jesus os reuniu para enviá-los a proclamar a palavra Também lhes daria autoridade para expulsar demônios Os doze são Simão Jesus mais tarde chamou Pedro Que significa rocha Tiago, filho de Zebedeu João, irmão de Tiago Jesus passou a chamar os irmãos Zebedeu De Boanerges Que significa filhos do trovão André Felipe Bartolomeu Mateus Tomé Tiago, filho de Alfeu Tadeu Simão o Zelote Judas Iscariotes Que o traiu Jesus foi para casa E como sempre Uma multidão se formou em volta Era tanta gente pedindo ajuda Que ele não tinha tempo nem para comer Alguns parentes informados da situação Foram tirá-lo de lá Até pela força, se necessário Eles suspeitavam que Jesus estava perdendo o juízo Os líderes religiosos de Jerusalém Espalharam o boato de que ele estava praticando magia negra Fazendo truques diabólicos para impressionar o povo Mostrando poder espiritual Jesus contestou a calúnia Faz sentido um demônio lutar contra outro demônio? Satanás expulsaria o próprio Satanás? Uma família que vive brigando se desintegrará Se Satanás expulsa Satanás Não irá se destruir? Acham que é possível Em plena luz do dia Entrar na casa de um homem forte E acordado E roubar seus bens Sem amarrá-lo primeiro? Amarrem-no E então Poderão roubá-lo Faço aqui uma advertência Não há nada dito ou feito Que não possa ser perdoado Mas se vocês persistirem nas calúnias contra o Espírito Santo de Deus Estarão deliberadamente rejeitando aquele que perdoa Rompendo relações com aquele que os sustenta Ele fez essa advertência Porque era acusado por eles De ter ligação com o maligno Naquele momento Sua mãe e seus irmãos apareceram Estando do lado de fora Mandaram um recado Dizendo que queriam falar com ele Ele estava cercado pela multidão Quando recebeu o recado Sua mãe e seus irmãos Estão lá fora à sua procura Jesus respondeu Quem vocês acham que são minha mãe e meus irmãos? Olhando ao redor Para cada um dos que estavam sentados à sua volta Ele declarou Estão bem aqui na frente de vocês Esses são minha mãe e meus irmãos Mais vale a obediência que laços de sangue Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, irmã e mãe Marcos capítulo 4 Ele voltou a ensinar à beira da praia A multidão que se formou em torno dele era tão grande Que ele entrou num barco perto da praia e assentou-se Jesus usou o barco como púlpito Enquanto o povo se acotovelava perto da água Ele ensinava por meio de histórias Muitas histórias Ouçam O que vocês acham? Um agricultor estava semeando Enquanto fazia seu trabalho Algumas sementes caíram pelo caminho E aves as comeram Outras caíram no meio dos pedregulhos Brotaram rapidamente Mas não aprofundaram raízes Com o calor do sol secaram tão rapidamente Quanto haviam brotado Outras ainda caíram no meio das ervas daninhas As sementes chegaram a brotar Mas foram sufocadas Nenhuma sobreviveu Por fim, algumas, porém, caíram em boa terra E floresceram Produzindo uma colheita que superou todas as expectativas Vocês estão entendendo? Quando eles ficaram sozinhos Os que eram mais chegados a ele Além dos doze Pediram que ele explicasse a história Ele disse Vocês têm o privilégio de conhecer melhor o reino de Deus Conhecem as suas verdades Mas para aqueles que ainda não podem ver Tudo é dito por meio de histórias Afim de guiá-los a discernimentos mais profundos Essas pessoas são assim Seus olhos estão abertos Mas não veem nada Seus ouvidos estão abertos Mas não entendem uma palavra Recusam-se a voltar-se para Deus Para receber perdão Ele continuou Entenderam o objetivo da história? Todas as minhas histórias têm o mesmo propósito O agricultor planta a palavra Alguns são como a semente que cai à beira do caminho Assim que ouvem a palavra Satanás arranca o que foi plantado neles Outros são como a semente que cai no meio dos pedregulhos Ouvem a palavra E a recebem com grande entusiasmo Mas assim como a palavra não cria raízes A emoção passa Ou surge alguma dificuldade Não sobra nada A semente lançada no meio das ervas daninhas É aquele que ouve a mensagem do reino Mas é vencido pela preocupação E pela ilusão de manter o que tem E de ganhar mais A mensagem é sufocada E não sobra nada A semente lançada na terra boa É a pessoa que ouve a palavra E a abraça E a colheita supera todas as expectativas Jesus continuou Alguém compra uma lâmpada Para pôr debaixo do tanque Ou debaixo da cama O que se faz não é colocá-la numa prateleira Nós não estamos guardando segredos Nós os estamos revelando Não estamos escondendo nada Mas tornando público Vocês estão entendendo? Ouçam bem o que estou dizendo Fiquem atentos quando algum espertalhão Ensinar que vocês podem vencer na vida por vocês mesmos Dar é o caminho Não ganhar Generosidade produz generosidade A avareza empobrece Então Jesus disse O reino de Deus é como sementes lançadas num campo por um homem Ele vai dormir e se esquece do que fez A semente brota e cresce Mas ele nem imagina como isso ocorre A terra dá conta de tudo Sem a ajuda dele Primeiro o caule Depois a espiga E por fim o grão Quando o grão está maduro Ele o colhe É o tempo da colheita Como podemos descrever o reino de Deus Que ilustração podemos usar É como a semente de mostarda É uma das menores sementes Mas uma vez plantada Germina e cresce tanto Que os pássaros fazem ninhos em seus ramos E abrigam-se à sua sombra Com outras histórias semelhantes Ele apresentava sua mensagem ao povo Aplicando as histórias À experiência e compreensão deles Ele sempre contava uma história Quando estava sozinho com seus discípulos Explicava tudo Desfazendo-o emaranhado Todos os nós eram desatados Naquele dia ao cair da tarde Ele decidiu Vamos para o outro lado do mar Eles entraram no barco em que ele estava Outros barcos foram atrás deles De repente Uma tempestade violenta os envolveu As ondas invadiam a embarcação Ameaçando afundá-la Enquanto Jesus Com a cabeça sobre um travesseiro Dormia na popa do barco Os discípulos o acordaram Implorando Mestre Não vais fazer nada Nós vamos morrer Jesus acordou E ordenou ao vento que se acalmasse Ele disse ao mar Quieto Sossegue O vento virou brisa E o mar ficou em plena calmaria Jesus repreendeu os discípulos Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Eles estavam apavorados e confusos Afinal Quem este homem? Se perguntavam Até o vento e o mar se acalmam Quando ele ordena Marcos Capítulo 5 Eles chegaram ao outro lado do mar Na terra dos Gerazenos Assim que Jesus saiu do barco Um louco, vítima de demônios Saiu do cemitério e correu para ele O homem vivia no meio das sepulturas Ninguém conseguia prendê-lo Era impossível acorrentá-lo ou amarrá-lo Ele fora amarrado muitas vezes com cordas e correntes Mas quebrava as correntes e arrebentava as cordas Ninguém era forte o bastante para subjugá-lo Noite e dia vagava entre as tumbas e pelas colinas Gritando e cortando o próprio corpo com pedras pontiagudas Quando ele viu Jesus Correu na direção dele E curvou-se irreverentemente Depois rugiu em protesto O que queres comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo Em nome de Deus Não me perturbes Jesus havia ordenado ao espírito maligno Fora! Saia deste homem! Jesus perguntou Diga-me seu nome Ele respondeu Meu nome é multidão Pois somos muitos Em desespero Implorou a Jesus que não o expulsasse daquela região Uma grande manada de porcos Estava pastando numa colina perto dali Os demônios então suplicaram a Jesus Manda-nos para os porcos Permita que vivamos neles Jesus permitiu Mas aos porcos aconteceu pior do que ao homem Enlouquecidos, correram Pularam de um penhasco Caíram no mar E se afogaram Aterrorizados Os que cuidavam dos porcos Saíram em disparada E contaram o incidente na cidade E na região Todos queriam ver de perto O que havia acontecido Eles encontraram Jesus E viram um louco assentado Usando roupas decentes E em perfeita saúde Não mais como alguém fora do juízo Os que haviam presenciado a cena Contaram aos outros O que aconteceram Ao endemoniado e aos porcos No princípio os curiosos Ficaram impressionados Depois Ficaram revoltados Por causa dos porcos Que haviam perdido E imploraram a Jesus Que saísse dali E nunca mais voltasse Jesus estava indo para o barco E o homem que fora liberto Dos demônios Pediu para acompanhá-lo Mas o mestre não o permitiu Em vez disso Aconselhou Vá para casa Para seu povo Conte-lhes o que o mestre Num gesto de misericórdia Fez por você O homem voltou E na área das dez cidades Dava testemunho Do que Jesus havia feito por ele Ele se tornou o assunto da cidade Após a travessia Uma imensa multidão Formou-se a beira-mar Um dos líderes da sinagoga Chamado Jairo Fui falar com Jesus Ajoelhou-se diante dele E suplicou Minha filhinha Está à beira da morte Vem comigo E imponha as mãos sobre ela Para que melhore Jesus foi com ele E a multidão inteira Os acompanhou Apertando-o E empurrando-o Uma mulher Que estava sofrendo de hemorragia Havia doze anos Ouviu falar de Jesus Muitos médicos Haviam tratado dela Mas sem sucesso Levaram todo o seu dinheiro E a deixaram pior que antes Ela esgueirou-se por trás dele E tocou sua roupa Ela pensava Basta eu tocar em sua roupa Para ficar boa No momento em que o tocou A hemorragia parou Ela pôde sentir a mudança Sabia que estava livre daquele mal No mesmo instante Jesus sentiu que dele saíra poder Voltou-se para a multidão Voltou-se para a multidão E perguntou Quem tocou minha roupa? Os discípulos disseram Como assim? A multidão empurra E aperta de todo lado E o Senhor quer saber Quem o tocou? Mas ele insistiu Olhando ao redor Para ver quem o tocara A mulher sabendo O que havia acontecido E que o havia tocado Tremendo de medo Ajoelhou-se diante dele E contou toda a história Jesus lhe disse Filha Você se arriscou Por causa da sua fé E agora está curada Tenha uma vida abençoada Seja curada da sua doença Enquanto ele ainda falava Algumas pessoas chegaram Da casa do líder da sinagoga E informaram Sua filha morreu Por que continuar Incomodando o mestre? Ouvindo o que diziam Jesus tranquilizou o homem Não dê atenção a eles Apenas confie em mim Ele não permitiu Que ninguém fosse com ele Exceto Pedro, Tiago e João Entraram na casa Abrindo o caminho Entre os fofoqueiros Sempre ávidos Por uma novidade E pelos vizinhos Que haviam trazido comida Jesus foi ríspido com eles Por que todo esse falatório E essa choradeira Sem sentido? A criança não está morta Está dormindo As pessoas na casa Zombavam dele Achando que ele não sabia O que estava dizendo Contudo Jesus dispensou Todos eles Chamou o pai e a mãe Da criança E seus companheiros E entrou no quarto Da menina Segurando a mão dela Ordenou Talita Cume Que significa Menina Levante-se Ela se levantou E começou a andar A menina tinha doze anos de idade Os pais obviamente Não continham a alegria Mas Jesus deu ordens estritas Para que não contassem nada a ninguém E ordenou Dêem a ela alguma coisa para comer Marcos Capítulo 6 Quando partiu dali Jesus voltou para sua cidade Seus discípulos o acompanharam No sábado Ele começou a ensinar na sinagoga Os ouvintes ficaram impressionados Ele é muito bom Comentavam De onde vem tanta sabedoria Tanta capacidade Perguntavam-se Não demorou Porém Já estavam falando mal dele Ora Ele é apenas um carpinteiro O filho de Maria Nós o conhecemos desde menino Conhecemos também seus irmãos Tiago José Judas E Simão E suas irmãs Quem ele pensa que é Mesmo sem conhecê-lo direito Eles o desprezavam Jesus declarou Um profeta Só não é importante Em sua terra E em sua família Nas ruas em que brincou Quando criança Jesus não pôde fazer Muita coisa ali Impôs as mãos Sobre uns poucos doentes E os curou Nada mais Não pôde vencer Não pôde vencer a resistência deles Assim decidiu visitar as outras cidades Ensinando o povo Jesus convocou os doze E enviou-os em duplas Deu-lhes autoridade e poder Para enfrentar a oposição maligna Além das seguintes instruções Não pensem que precisarão De muito equipamento Para cumprir a missão Vocês são um equipamento Nada de depender do dinheiro Sejam simples Nada de hospedagem de luxo Hospedem-se num lugar simples E contentem-se com isso Se não forem bem recebidos E se não os ouvirem Retirem-se sem estardalhaço Sem fazer cena É hora de dar de ombros E continuar o caminho Então eles partiram Em alegre tom de urgência Anunciaram uma mudança radical de vida Por onde passaram Expulsaram demônios E levaram saúde aos doentes Ungindo o corpo E curando a alma Herodes tinha conhecimento de tudo isso Porque o nome de Jesus Estava na boca de todo mundo O rei dizia Esse deve ser João O Batista Que voltou dos mortos Por isso é capaz De fazer milagres Outros discordavam Não É Elias Outros ainda opinavam É um profeta Exatamente como os profetas Dos tempos antigos Herodes porém insistia Tenho certeza De que é João Eu o decapitei E agora ele está de volta Vivo Esse Herodes Foi aquele que mandara Que João fosse preso E acorrentado Por causa de Herodias Mulher de seu irmão Felipe Pois João Havia irritado Herodes Por denunciar O adultério do rei Fervendo de raiva Ela queria matá-lo Mas não ousou fazê-lo Porque Herodes Respeitava João Convencido De que ele Era um homem santo O rei dispensava-lhe Um tratamento especial Sempre que o ouvia Sentia-se culpado Mesmo assim Apreciava a palavra De João Entretanto Chegou um dia especial O aniversário De Herodes Ele convidou Toda a elite Da Galileia Toda a nobreza A filha de Herodias Entrou no salão Do banquete E dançou Para os convidados Ela encantou Herodes E todos os convidados O rei disse A moça Peça-me qualquer coisa Darei o que você quiser Entusiasmado Acrescentou Juro que divido Meu reino Com você Se me pedir Ela foi consultar Sua mãe O que devo pedir? Peça a cabeça De João O Batista Foi a resposta Empolgada Ela correu Até o rei E pediu Quero a cabeça De João O Batista Numa bandeja E quero agora O pedido Deixou o rei Abalado Mas para não perder O prestígio Diante dos convidados Concedeu O que ela desejava Ordenou Que o carrasco Fosse à prisão E trouxesse A cabeça De João Ele cortou A cabeça De João E trouxe-a Numa bandeja Entregou-a A moça Que a levou Para sua mãe Quando os discípulos De João Souberam do fato Foram buscar o corpo E lhe deram Um sepultamento Digno Os apóstolos Voltaram de sua missão E relataram a Jesus Tudo o que haviam Feito e ensinado Jesus disse Venham Vamos parar E descansar um pouco Era tanta gente Indo e vindo Que eles não tinham Tempo nem para comer Eles entraram no barco E foram para um lugar Mais tranquilo Entretanto Alguém os viu partindo E a notícia Se espalhou Muita gente Saiu correndo Das cidades vizinhas E chegou Ao lugar de destino Antes deles Quando Jesus Saiu do barco Uma multidão Imensa O aguardava Ao ver todo Aquele povo Ele ficou Comovido Afinal Eram como Ovelhas Sem pastor Ele imediatamente Pôs-se a ensiná-los Já no cair da tarde Os discípulos Viram que Jesus Estava se alongando E o interromperam Estamos no meio do nada E está ficando tarde Despede o povo Para que eles saiam E consigam o que comer Nas redondezas Jesus respondeu Vocês vão dar comida a eles Eles perguntaram É sério? Mesmo que gastemos uma fortuna? Mas ele não estava brincando Quantos pães vocês têm? Verifiquem Não demorou para saberem Cinco pães e dois peixes? Informaram Jesus mandou que todos Se assentassem em grupos De cinquenta ou de cem Na grama verde Ele tomou os cinco pães E os dois peixes Olhou para o céu Orou Abençoou o pão Partiu E entregou tudo aos discípulos Que por sua vez O repartiram com o povo Ele fez o mesmo com o peixe Todos comeram E ficaram satisfeitos Os discípulos recolheram Doze cestos de sobras E os que participaram da refeição Foram cerca de cinco mil Terminada a refeição Jesus insistiu em que os discípulos Entrassem no barco E fossem para Bethsaida Enquanto ele despedia o povo Em seguida Ele subiu a uma montanha Para orar Tarde da noite O barco já estava longe E Jesus ainda estava em terra Ele podia ver a dificuldade De seus companheiros com os remos Pois o vento estava contra o barco Por volta das quatro horas da madrugada Jesus foi na direção deles Andando sobre o mar E quando se aproximou E eles o viram Pensaram que fosse um fantasma E gritaram apavorados Jesus tratou de tranquilizá-los Calma Sou eu Não tenham medo Assim que ele entrou no barco O vento cessou Eles ficaram perplexos Coçando a cabeça E tentando entender Tudo o que havia acontecido Não haviam entendido O que ele fizera Na hora da refeição Estavam com o coração endurecido Concluíram a travessia Ancoraram o barco em Genezaré E lá o deixaram Assim que pisaram em terra A notícia rapidamente se espalhou O povo correu até onde eles estavam Trazendo doentes em macas Para onde quer que ele fosse Aldeia, cidade Ou rota de comércio Os doentes eram levados Até um local público Eles imploravam Que Jesus lhes permitisse tocar Pelo menos na orla de sua roupa E todos que a tocavam Eram curados Os fariseus e alguns líderes religiosos Vindos de Jerusalém Reuniram-se à volta dele Para reclamar Que os discípulos dele Eram negligentes Com as purificações rituais Antes das refeições Os fariseus E judeus em geral Jamais participariam De uma refeição Sem primeiro proceder Ao ritual da lavagem das mãos Principalmente Se tivessem chegado da feira Para não mencionar Como limpavam canecas Panelas E outras vasilhas Os fariseus E os líderes religiosos Perguntaram Por que seus discípulos Desrespeitam as leis Fazendo as refeições Sem lavar as mãos Jesus reagiu Isaías estava certo A respeito de enganadores Como vocês Ele acertou em cheio Esse povo faz um grande show Dizendo as coisas certas Mas o coração deles Não está nem aí Para o que dizem Fazem de conta Que me adoram Mas é tudo encenação Eles me usam Apenas como desculpa Para ensinar O que se adapta Ao seu gosto Alterando o mandamento De Deus E sempre adotando Modismos Ele continuou Que conveniente não? Vocês se livram Do mandamento De Deus Para seguir os modismos Religiosos Sem serem incomodados Moisés disse claramente Respeitem seu pai E sua mãe Disse também Quem desrespeitar O pai ou a mãe Será morto Mas vocês driblam Um mandamento Alegando que é Perfeitamente aceitável Dizer ao pai ou a mãe Vou ofertar a Deus A ajuda financeira Que eu deveria dar a vocês Assim Vocês se livram Da obrigação Que tem para com os pais Vocês anulam A palavra de Deus E a trocam Por suas próprias regras Vocês são especialistas Nesse tipo de coisa Dirigindo-se à multidão Ele acrescentou Ouçam agora Todos vocês Prestem bastante atenção Não é o que vocês comem Que contamina a vida É o que sai de vocês Essa é a verdadeira contaminação Ele voltou para casa Depois de falar à multidão E seus discípulos disseram Não entendemos O senhor poderia nos explicar? Jesus respondeu Vocês também? Será que não entendem? Não sabem que o que se come Não pode contaminar ninguém? Pois o que se come Não vai para o coração Mas para o estômago É digerido E depois é eliminado Com isso Jesus desafiou As minuciosas leis dietéticas Dos judeus Afirmando Que todos os alimentos Podem ser comidos Ele continuou O que contamina É o que sai da pessoa É do coração Que vomitamos Maus pensamentos Obscenidade Imoralidade Roubo Assassinato Adultério Cobiça Depravação Engano Bebedice Olhar maldoso Olhar maldoso Calúnia Arrogância Insensatez Essa Essa é a verdadeira Contaminação Dali Jesus partiu E foi para os arredores De tiro Entrou numa casa Para não ser encontrado Mas a notícia De sua chegada Se espalhou Ele estava dentro De casa Quando uma mulher Cuja filha Era perturbada Por um espírito maligno Ficou sabendo De sua presença ali Ela se ajoelhou Aos seus pés Implorando ajuda A mulher era grega Cirofenícia De nascimento E pediu Que ele curasse Sua filha Ele disse Espere sua vez Os filhos Devem ser alimentados Primeiro Se sobrar Alguma coisa Os cães Poderão comer Ela foi rápida Entendo Mestre Mas os cães Não comem Das migalhas Que os filhos Deixam cair Jesus Ficou Impressionado Tem razão Vá para casa Sua filha Não está mais perturbada A aflição Demoníaca Se foi Ela foi para casa E encontrou A filha Tranquila Na cama Livre Daqueles tormentos Ele deixou A região De tiro E voltou Para o mar Da galiléia Passando por Sidon E pelo distrito Das dez cidades Algumas pessoas Trouxeram um homem Que não podia ouvir Nem falar E pediram a Jesus Que impusesse as mãos Sobre ele Jesus tocou Nos ouvidos Do homem E passou-lhe Um pouco De saliva Na língua Então orou Suspirou Profundamente E ordenou Efatá Abra-se E assim Aconteceu O homem Ouvia E falava Perfeitamente Jesus Ordenou Que mantivessem O fato Em segredo Mas eles Entusiasmados Não paravam De falar No assunto Diziam Ele faz Tudo Muito bem Faz até O surdo Ouvir E o mudo Falar Marcos Capítulo Oito Foi na mesma ocasião Que Jesus outra vez Se viu diante De uma multidão faminta Ele chamou Seus discípulos E disse Estou com o coração Partido Por causa desta gente Há três dias Estão comigo E não tenho O que comer Não posso Mandá-los Embora Com fome Vão acabar Desmaiando No caminho Alguns vieram De muito longe Os discípulos Perguntaram Mas onde Vamos encontrar Comida suficiente Para todos Neste lugar Deserto Jesus Perguntou Quantos pães Vocês têm Sete pães Informaram Jesus Então Mandou Que o povo Se assentasse Depois de ter dado Graças Tomou Os sete pães Partiu-os E entregou-os Aos discípulos Para que os repartissem Com o povo Havia também Alguns peixes Ele abençoou Ele abençoou Os peixes E ordenou Os discípulos Que os repartissem De igual modo Todos comeram A vontade E foram necessários Sete grandes cestos Para recolher As sobras E os que participaram Da refeição Foram cerca De quatro mil Depois de despedir A multidão Jesus entrou No barco Com os discípulos E foram Para dar uma nota Quando chegaram Os fariseus Vieram pressioná-lo Para que ele desse Uma prova De quem era Desafiado Jesus perguntou Por que esta geração Pede um sinal Milagroso Como garantia A verdade É que vocês Não terão Sinal nenhum Dali Ele voltou Para o barco E dirigiu-se Para o outro Lado do mar Os discípulos Porém Esqueceram-se De levar pão Exceto Por um pedaço Aproveitando A oportunidade Jesus aconselhou-os Fiquem de olho No fermento Dos fariseus E dos partidários De Herodes Pensando Que ele Os repreendia Por haverem Esquecido o pão Começaram A culpar um ao outro Percebendo Que se passava Jesus perguntou Por que estão Discutindo Por haverem Esquecido o pão Não entenderam ainda Não conseguem Perceber Não se lembram Dos cinco pães Que demos Aos cinco mil Quantos cestos De sobras Vocês recolheram Eles responderam Doze E dos sete pães Para os quatro mil Quantos cestos De sobras Vocês recolheram Sete Ele perguntou Ainda não entendem Ao chegar em Elizabeth Saida Algumas pessoas Trouxeram o cego E pediram a Jesus Que o tocasse Tomando-o pela mão Ele o levou Para fora da cidade Passou saliva Nos olhos do homem Impôs as mãos Sobre ele E perguntou Consegue ver Alguma coisa Ele olhou Para cima E disse Vejo homens Só que eles Parecem árvores Andando Jesus voltou A impor as mãos Sobre ele Dessa vez O homem percebeu Que havia recuperado Completamente a visão Agora havia tudo Com perfeição Jesus mandou-o para casa Advertindo Não entre na cidade Jesus e seus discípulos Visitaram as cidades Ao redor de Cesareia de Filipe Enquanto caminhavam Ele perguntou Quem o povo Diz que eu sou Eles responderam Alguns pensam Que é João O Batista Outros acham Que é Elias Há quem pense Que é algum Dos profetas Ele insistiu E vocês Quem acham Que eu sou Pedro declarou Tu és o Cristo O Messias Jesus pediu Que guardassem segredo Que não dissessem Nada a ninguém Em seguida Resolveu Explicar Algumas coisas É necessário Que o filho do homem Seja maltratado Levado a julgamento E declarado Culpado Pelos líderes do povo Sacerdotes E líderes religiosos Que seja morto E três dias depois E ressuscite Ele falava De modo simples E claro Para que todos Entendessem Pedro porém Protestou Segurando-lhe o braço Vendo que os discípulos Hesitavam Em aceitar os fatos Jesus repreendeu Pedro Pedro Saia do meu caminho Fora Satanás Você não tem ideia De como Deus trabalha Reunindo uma multidão E seus discípulos Jesus disse Quem quiser seguir-me Tende a aceitar Minha liderança Quem está na garupa Não pega na rédea Eu estou no comando Não fujam do sofrimento Abracem-no Sigam-me E mostrarei a vocês Como agir Autoajuda Não é ajuda O autossacrifício É o caminho O meu caminho Para ser realmente salvo Qual é a vantagem De conquistar Tudo o que se deseja E perder a si mesmo O que vocês teriam Para dar em troca Da própria alma Se vocês têm vergonha De mim Ou do meu caminho Por causa dos seus amigos Inconstantes E sem futuro Saibam que irão Enfrentar uma vergonha Muito maior Na presença Do filho do homem Quando ele voltar Envolto pela glória De Deus Seu pai Com um exército De anjos Marcos Capítulo nove Então ele foi Para casa Dizendo Não é sonho Alguns de vocês Aqui verão Tudo isso acontecer O reino de Deus Chegando com força Total Seis dias depois Três dos discípulos Viram isso acontecer Jesus levou Pedro Tiago e João A um alto monte Ali sua aparência Mudou diante deles Suas roupas Brilhavam intensamente De uma brancura tal Que ninguém Seria capaz De produzir De repente Eles perceberam Que Elias e Moisés Estavam ali também Conversando com Jesus Então Pedro Interrompeu a conversa Rabi Que grande momento Que tal se construíssemos Três memoriais Na montanha Um para o Senhor Um para Moisés E um para Elias Ele falava sem pensar Apavorado e maravilhado Com o que via Naquele instante Uma nuvem brilhante O se envolveu E da nuvem Ouviu-se uma voz Esse é meu filho Marcado pelo meu amor Ouçam-no No minuto seguinte Os discípulos olharam Ao redor Esfregando os olhos Não estavam vendo Mais ninguém A não ser Jesus Enquanto desciam A montanha Jesus Os fez prometer Que guardariam segredo Não digam Eles o desprezaram Assim como irão Tratar o filho do homem De acordo com as escrituras Ele sofrerá Terrivelmente Será torturado E tratado Com desprezo Quando desceram A montanha Para se reunir Aos outros discípulos Viram-se rodeados Por uma multidão Imensa Que debatia Com os líderes Religiosos Assim que viu Jesus O povo Ficou animado Correram para ele E o saudaram Ele perguntou O que está acontecendo Por que toda Esta agitação Um homem da multidão Respondeu Mestre Eu trouxe meu filho Que foi deixado Mudo por um demônio Toda vez que o demônio Se aposta dele Joga-o ao chão O menino baba Arranja os dentes E fica rígido Como uma tábua Falei com teus discípulos Esperando que o libertassem Mas não puderam Jesus suspirou Inconformado Mais que geração Vocês não conhecem Deus Até quando Vou ter de aguentar Esse tipo de coisa Quantas vezes Ainda vou ter De passar por isso Tragam o menino aqui Eles o trouxeram Quando o demônio Viu Jesus Apossou-se do menino Que ficou Bapando E se contorcendo No chão Jesus perguntou Ao pai do menino Há quanto tempo Isso acontece? Desde que era pequeno Muitas vezes O demônio Joga no fogo Ou no rio Para matá-lo Se o senhor Puder fazer alguma coisa Tenha misericórdia E nos ajude Jesus disse Se eu puder Tudo é possível Para quem tem fé Assim que Jesus Disse essas palavras O pai do menino Exclamou Eu creio Mas me ajude A vencer As minhas dúvidas Percebendo que a plateia Ficava cada vez maior Jesus deu ordens Expressas ao espírito maligno Espírito mudo e surdo Eu ordeno Sai dele E não volte Com muito estardalhaço O espírito saiu O menino estava pálido Como um defunto De modo que as pessoas Começaram a dizer Ele está morto Mas tomando-o pela mão Jesus o levantou O menino ficou em pé Depois que chegaram a casa Os discípulos perguntaram a Jesus Por que não podemos expulsar o demônio? Ele respondeu Não há outro meio De se livrar desse tipo de demônio A não ser com oração Saindo dali Viajaram pela Galileia Jesus não queria Que ninguém soubesse De seu paradeiro Pois queria ensinar Seus discípulos Ele anunciou O filho do homem Está para ser traído Por gente que não quer Nada com Deus Eles o matarão Mas três dias depois Ele aparecerá Vivo Eles não sabiam Do que ele estava falando Mas tinham medo De perguntar Eles foram para Cafarnaum Já em casa Ele perguntou O que vocês discutiam Pelo caminho? O silêncio foi constrangedor Porque eles estavam discutindo Sobre quem deles era o maior Ele se assentou Chamou os doze E disse Saibam que quem quiser ser o primeiro Ficará por último E será servo de todos Ele pôs uma criança No meio da sala E pegando-a nos braços Disse Quem recebe uma dessas crianças Como eu estou fazendo Recebe-me também Mais que isso Recebe o próprio Deus Que me enviou Então João disse a Jesus Mestre Vimos um homem Usando teu nome Para expulsar demônios E o impedimos Porque ele não é Do nosso grupo Jesus reprovou-os Não o impeçam Ninguém pode usar Meu nome Para fazer algo Bom e poderoso E no momento Seguinte Afastar-se de mim Se ele não é inimigo É aliado Qualquer um Que lhes der um copo d'água Em meu nome Está do nosso lado E Deus levará isso em conta Mas quem prejudicar Esses que são como crianças Intimidando-os Ou tirando proveito Da simplicidade deles Logo irá desejar Nunca ter feito isso Seria melhor Jogar-se no meio do mar Com uma pedra Amarrada ao pescoço Se sua mão Ou seu pé Os atrapalha Na caminhada com Deus É melhor cortá-los E jogá-los fora É preferível viver Mutilado Ou aleijado Do que ter duas mãos E dois pés Que o levem Para a fornalha De fogo eterno Se seu olho Desvia sua atenção De Deus Arranque-o E jogue-o fora É preferível viver Com apenas um olho Do que ter uma visão Perfeita No fogo do inferno Todos cedo ou tarde Irão passar Por um fogo purificador Mas vocês serão Preservados Das chamas eternas Por isso Preservem-se Vivam sempre em paz Marcos Capítulo 10 Dali ele foi para a região da Judéia Do outro lado do Jordão Como sempre Uma multidão o acompanhava E ele punha-se a ensiná-los Um dia Os fariseus vieram provocá-lo É permitido a um homem Divorciar-se de sua esposa? Jesus perguntou O que Moisés determinou? Eles responderam Moisés deu permissão Que o marido A mandasse embora Dando-lhe uma certidão De divórcio Jesus disse Moisés deu esse mandamento Apenas como concessão Ou coração duro De vocês Na criação No plano original Deus fez e uniu O homem e a mulher Por isso Um homem deixa Seu pai e sua mãe E por meio do casamento Se torna uma só carne Com sua mulher Não são mais dois indivíduos Formam agora Uma nova unidade Deus criou Uma união tão perfeita Que ninguém pode ter A ousadia de profaná-la Separando-os Depois que estavam em casa Os discípulos Voltaram a tocar Um assunto Jesus foi muito direto O homem que se divorcia De sua esposa Para se casar com outra Comete adultério contra ela A mulher que se divorcia Do marido Para se casar com outro Comete adultério também Alguns estavam trazendo Crianças a Jesus Na esperança De que ele as abençoasse Mas os discípulos Deram uma bronca Nessa gente Jesus não escondeu A irritação Não tentem afastar Essas crianças Não as impeçam De vir a mim O reino de Deus É feito de pessoas Que são como crianças Prestem atenção Se vocês não aceitarem O reino de Deus Com a simplicidade De uma criança Nunca entrarão nele Então Tomando as crianças Nos braços Impunha as mãos Sobre elas E as abençoava Jesus caminhava Pela rua E um homem Veio correndo Ajoelhou-se E perguntou Bom mestre Que devo fazer Para alcançar A vida eterna Jesus perguntou Por que você Me chama bom? Ninguém é bom A não ser Deus Você conhece Os mandamentos Não mate Não cometa Dultério Não roube Não minta Não engane Honre seu pai E sua mãe Ele disse Mestre Faço tudo isso Desde muito novo Jesus olhou-o nos olhos E cheio de amor Por ele E disse Falta algo Venda tudo O que você tem E dê aos pobres Toda a sua riqueza Então estará no céu Depois venha me seguir Foi um choque Aquela era a última coisa Que ele esperava ouvir Assim Abatido Ele se foi Sendo muito apegado Aos seus bens Não queria abrir mão De tudo Enquanto observava Jesus disse Aos seus discípulos Vocês fazem ideia De como é difícil Para os ricos Entrar no reino De Deus? Os discípulos Foram pegos De surpresa Mas Jesus continuou Vocês não imaginam Como é difícil É mais fácil Um camelo Passar pelo fundo De uma agulha Os discípulos Ficaram chocados Se é assim Quem tem chance? Perguntaram Jesus olhou Bem firme Para eles E disse Ninguém tem chance Se pensam Que conseguirão Pelo esforço próprio A única maneira É deixar Deus agir Só ele tem o poder De fazer Pedro então Lhe disse Nós deixamos Tudo para te seguir Jesus disse Guardem isto Ninguém que sacrifique Casa, irmãos Irmãs Mãe Pai Filhos Propriedades Seja o que for Por minha causa E por causa da mensagem Sairá perdendo Eles terão tudo De volta Multiplicado Muitas vezes Em casas Irmãos Irmãs Mães Filhos E propriedades Mas também Em problemas Terão ainda O prêmio Da vida eterna Aí está de novo A grande inversão Muitos primeiros Serão últimos E muitos últimos Primeiros De volta De volta à estrada Eles foram Para Jerusalém Jesus Ia adiante E eles o seguiam Confusos E um pouco Amedrontados Ele chamou Os doze E disse Tiago e João Filhos de Zebedeu Foram falar Foram falar com Jesus Mestre Queremos que o Senhor Faça algo por nós Virei se posso fazer Eles pediram Permite que tenhamos Os lugares De maior honra Na tua glória Um à tua direita E outro à esquerda Jesus disse Vocês não fazem ideia Do que estão pedindo Vocês são capazes De beber do cálice Que estou para beber E de receber o batismo Que estou para receber Sem dúvida Disseram eles Por que não Jesus disse Pensem nisto Vocês vão mesmo Beber o cálice Que eu bebo E ser batizados Com meu batismo Mas quanto aos lugares De honra Não é comigo Isso já está decidido Os outros dez Ouviram a conversa E ficaram indignados Com Tiago e João Então Jesus Os reuniu Para consertar A situação Ele disse Vocês já devem Ter notado Como o poder Sobe a cabeça Dos governantes Deste mundo Que logo Se tornam tiranos Vocês não devem Agir assim Quem quiser ser o maior Deve se tornar Servo Quem quiser ser o primeiro Deve se tornar Escravo É o que o filho Do homem faz Ele veio para servir Não para ser servido E para dar a própria vida Para salvar muita gente Depois de passar Em algum tempo Em Jericó Jesus saiu da cidade Seguido pelos discípulos E por uma multidão E um mendigo cego Chamado Bartimeu Filho de Timeu Estava sentado À beira do caminho Quando ele soube Que Jesus o Nazareno Passava por ali Começou a gritar Filho de Davi Jesus Misericórdia Tem misericórdia De mim Muitos tentaram Fazê-lo calar Mas ele gritava Ainda mais alto Filho de Davi Tem misericórdia De mim Jesus parou E ordenou Tragam-no aqui Eles foram chamá-lo Hoje é o seu dia Ele está chamando você Levante-se Jogando longe Sua capa Ele ficou em pé E foi até Jesus Jesus perguntou O que você quer de mim? O cego respondeu Senhor Eu quero ver Siga seu caminho Sua fé salvou E curou você Disse Jesus No mesmo instante Ele recuperou A visão E seguia Jesus Estrada fora Marcos Capítulo 11 Quando se aproximaram De Jerusalém A altura de Betfagé E Betânia Perto do monte Das Oliveiras Jesus enviou Dois discípulos Com estas instruções Vão à aldeia Que está adiante Ali encontrarão Um jumentinho Amarrado Ele nunca foi montado Desamarre-no E tragam-no aqui Se alguém perguntar O que vocês estão fazendo Digam O Senhor precisa dele Mas vai devolvê-lo Eles foram E encontraram Um jumentinho Numa rua Amarrado A um portão Eles o desamarraram Mas alguns dos que estavam ali Perguntaram Por que estão Desamarrando O jumentinho? Os discípulos Responderam Exatamente Como Jesus Os instruíra E não foram Mais incomodados Assim Levaram O jumentinho E puseram Suas capas Sobre ele E Jesus O montou Muitos Estendiam Seus mantos Pela estrada Dando a Jesus Uma recepção De rei Alguns Lançavam Seus mantos Na rua Outros Espalhavam Ramos Que haviam cortado Nos campos Havia muita gente Por todo lado Gritando Rosana Bendito é o que vem Em nome de Deus Bendito o reino Do nosso pai Davi Que está chegando Rosana Nos altos céus Ele entrou em Jerusalém E foi para o templo Parou ali Para observar o movimento Mas como era tarde Voltou para Betânia Com os doze No dia seguinte Depois que saíram De Betânia Ele sentiu fome No caminho Avistou uma frondosa Figueira Aproximou-se dela Para encontrar figos Mas não achou Nada além de folhas Não era a época De figos Ele disse A árvore Nunca mais Alguém comerá Dos seus frutos E os discípulos Ouviram Chegando a Jerusalém Entraram no templo E Jesus começou A expulsar Todos os que faziam Comércio ali Ele derrubou As mesas Dos agiotas E as bancas Dos vendedores De pombas Também não permitiu Que ninguém mais Passasse carregando Cestos Pelo recinto Sagrado Ele explicou Suas ações Com o seguinte texto Minha casa Foi designada Casa de oração Para as nações Mas vocês A transformaram Em ponto De encontro De ladrões Ao tomar conhecimento Desses fatos Os principais sacerdotes E os líderes religiosos Decidiram que era a hora De se livrar dele Estavam em pânico Porque o povo se mostrava Encantado com os seus ensinamentos A noite Jesus e seus discípulos Deixaram a cidade Pela manhã Andando pela estrada Eles viram a figueira Estava seca Até a raiz Lembrando-se do que Aconteceram no dia anterior Pedro disse Mestre Olha A figueira que a amaldiçoaste Ficou seca Jesus foi direto Assumam de fato Seu compromisso com Deus E nada será difícil Para vocês Aquela montanha Por exemplo Basta ordenar Sem dúvida Ou hesitação Pule no mar E ela obedecerá Absolutamente tudo Do pedido menor ou maior Que vocês incluírem na oração Será atendido Se vocês de fato Confiarem em Deus E quando orarem Lembrem-se de que Não se trata apenas de pedir Se vocês têm algo Contra alguém Perdoem Só então O Pai Celestial de vocês Perdoará os seus pecados De volta a Jerusalém Eles caminhavam pelo templo Então os principais sacerdotes Os líderes religiosos E os líderes do povo Exigiram Mostre-nos suas credenciais Quem deu a você Autoridade para falar E agir desse modo Jesus respondeu Primeiro respondam A uma pergunta Se a responderem Também responderei a sua No caso do batismo de João Quem o autorizou? Deus ou os homens? Digam-me Eles ficaram numa situação difícil E sabiam disso Confusos Coxichavam entre si Se dissermos Deus Ele vai perguntar Por que não acreditamos nele? Se dissermos os homens Estamos em apuros Porque o povo tinha João na conta de profeta Decidiram então Dar a vitória a Jesus Dessa vez Não sabemos Responderam Jesus concluiu Então também não vou responder a pergunta de vocês Marcos Capítulo 12 Em seguida Jesus começou a lhes contar Algumas histórias Um homem plantou uma vinha Cercou-a Fez um tanque de espremer uvas Construiu uma torre de vigilância Arrendou-a aos lavradores E saiu em viagem Quando chegou a época da colheita Ele enviou um empregado Para receber sua parte nos lucros No entanto Os lavradores o agarraram Espancaram E mandaram embora De mãos vazias Ele mandou o outro empregado Que também foi agredido E humilhado Depois enviou o outro Que foi assassinado O mesmo aconteceu Com muitos outros Uns foram agredidos Outros Assassinados Restava apenas um Que podia ser enviado Seu filho amado Já quase sem esperanças Decidiu enviar o próprio filho Pensando Meu filho Eles vão respeitar Mas os lavradores Perceberam a oportunidade Esfregaram as mãos Cheios de cobiça E disseram Esse é o herdeiro Vamos matá-lo E ficar com a vinha Então o agarraram E mataram E depois jogaram o corpo Fora da vinha O que vocês acham Que o proprietário da vinha Irá fazer Isso mesmo Vai se livrar dessa gente Depois arrendará a vinha A outros E vocês podem confirmar Nas escrituras A pedra que os pedreiros Rejeitaram É agora a principal Isso é obra de Deus Nós esfregamos os olhos Custando a crer nisso Percebendo que o recado Era para eles Os líderes religiosos Quiseram prendê-lo na hora Mas como estavam receosos Da opinião pública Acharam melhor recuar Por isso saíram dali Tão rápido quanto puderam Os mesmos líderes Enviaram alguns fariseus E partidários de Herodes Certos de que iriam incriminá-lo Eles disseram Mestre Conhecemos a sua integridade Sabemos que o senhor Não se importa com a opinião popular Não explora seus discípulos E ensina o caminho de Deus Com muito zelo Diga-nos com toda honestidade É correto pagar impostos a César? Jesus percebeu de imediato A malandragem e disse Qual a razão desse joguinho? Por que tentam me pegar com essas armadilhas? Vocês têm uma moeda? Deixem-me vê-la Eles lhe entregaram uma moeda Quem é este que aparece na moeda? Que nome está gravado nela? César? Disseram Jesus concluiu Dêem a César o que lhe pertence E dêem a Deus o que lhe é devido Eles ficaram de boca aberta Sem saber o que responder Alguns saduceus O grupo que nega a ressurreição Perguntaram a Jesus Mestre Moisés escreveu que se um homem morre sem filhos O irmão dele é obrigado a se casar com a viúva E ter filhos com ela Pois bem Havia sete irmãos O primeiro casou-se e morreu sem filhos O segundo casou-se com a viúva Ele morreu Mas também não teve filhos O mesmo aconteceu com o terceiro De fato, os sete se casaram com ela Mas nada de filhos Por fim, a mulher morreu A pergunta é esta Na ressurreição, de quem ela será esposa? Afinal, ela foi casada com cada um deles Jesus respondeu Vocês estão raciocinando errado E vou dizer porquê Primeiro, não conhecem as escrituras Segundo, não sabem como Deus atua Depois da ressurreição O casamento já não mais existirá Assim como os anjos Toda a nossa atenção estará em Deus Com respeito à ressurreição dos mortos Vocês nunca leram as escrituras? Vejam que Deus de dentro da sarça Disse a Moisés Eu sou Não eu era O Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Jacó O Deus vivo É o Deus dos vivos Não dos mortos Portanto, vocês não sabem de nada Um dos líderes religiosos Depois de acompanhar os debates E perceber como Jesus era incisivo Em suas respostas Fez uma pergunta Qual é o mais importante De todos os mandamentos? Jesus respondeu O primeiro em importância é o seguinte Ouça Israel O Senhor seu Deus é único Ame o Senhor seu Deus Com toda a paixão Toda a fé Toda a inteligência E todas as forças E o segundo é Ame o próximo como a você mesmo Não há nenhum outro mandamento Que se compare a esses Um líder religioso disse Que resposta maravilhosa, mestre Tão lúcida e precisa Deus é único e não há outro Devemos amá-lo com toda paixão Inteligência e forças E amar ao próximo como a nós mesmos Isso é melhor que qualquer oferta ou sacrifício Quando Jesus percebeu Como aquele homem era sábio Comentou Você está quase lá Quase no reino de Deus A partir daquele momento Ninguém mais ousou fazer perguntas a Jesus Enquanto ensinava no templo Jesus perguntou Como podem os líderes religiosos Ensinar que o Messias é filho de Davi Quando todos sabemos que Davi Inspirado pelo Espírito Santo Deus disse ao meu Senhor Assente-se aqui ao meu lado direito Até que eu faça dos seus inimigos Um descanso para os pés Davi declara que o Messias é seu mestre Como pode então o Messias Ser também seu filho? A multidão estava maravilhada com o que ouvia Ele continuou a ensinar Cuidado com os líderes religiosos O prazer deles é ostentar títulos acadêmicos Receber elogios publicamente Desfrutar posições de destaque E assentar-se nos lugares principais Durante o serviço religioso Além disso O tempo todo eles exploram os fracos e indefesos Quanto mais oram Pior fica a situação deles Mas no fim Eles irão pagar por tudo isso Assentado atrás de um gasofiláceo Ele observava o povo Depositar dinheiro na hora da coleta Os ricos faziam ofertas vultosas Mas uma viúva pobre Aproximou-se E ofertou duas pequenas moedas Uns míseros centavos Jesus chamou os discípulos em particular E comentou A verdade é que essa viúva pobre Deu uma oferta maior que a dos demais Todos os outros deram do que não precisavam Ela fez uma extravagância Algo que não podia fazer Deu tudo o que possuía Jesus saia do templo Quando um dos discípulos chamou sua atenção Mestre Olha essas pedras Essas construções Jesus disse Vocês estão impressionados com essa arquitetura grandiosa? Tudo isso será um monte de ruínas Até a última pedra Mais tarde, enquanto ele estava sentado No Monte das Oliveiras Num local de onde podia avistar o templo Pedro, Tiago, João e André Foram conversar com ele Quando essas coisas vão acontecer? Que sinal teremos De que tudo caminha para um desfecho? Jesus explicou Cuidado com os falsos profetas do fim dos tempos Muitos líderes com identidade falsa alegarão Eu sou o Messias Eles vão enganar muita gente Quando ouvirem falar de guerras e ameaças de guerra Não entrem em pânico Serão notícias comuns Não um sinal do fim Haverá cada vez mais guerras entre as nações E conflitos entre os líderes Em vários lugares haverá terremotos e fome Mas tudo isso é nada comparado com o que está por vir Fiquem atentos O Cristo dará testemunho por intermédio de vocês Haverá irmão matando irmão Pai matando filho Filho matando os pais Todos odiarão vocês por causa do meu nome Fiquem firmes Isso é necessário Fiquem firmes até o fim Vocês não ficarão desamparados Pois serão salvos Estejam preparados para fugir Quando virem a besta da profanação Estabelecida onde nunca deveria estar Quem lê não terá dificuldade de entender o que estou falando Quando isso acontecer Se vocês estiverem na Judéia naquele tempo Corram para as colinas Se estiverem trabalhando no quintal Não voltem para buscar nada em casa Se estiverem no campo Não voltem para buscar agasalho As grávidas e as que amamentam Sofrerão mais Orem para que isso não aconteça no inverno Serão dias difíceis Nada parecido aconteceu desde que Deus fez o mundo Nem depois haverá Se esses dias de aflição seguissem o curso normal Ninguém suportaria Mas por causa dos escolhidos de Deus A aflição será encurtada Se alguém anunciar Aqui está o Messias Ou apontar Lá está ele Não caiam nessa Falsos Messias e pregadores mentirosos Surgirão aos montes Suas credenciais impressionantes E seus deslumbrantes espetáculos Se possível Iludiriam até os escolhidos de Deus Fiquem atentos Pois eu os avisei com antecedência Após aqueles tempos difíceis O sol perderá o seu brilho A lua ficará nublada As estrelas cairão do céu E os poderes cósmicos Sofrerão abalo Então todos irão ver o filho do homem Chegar em grande estilo Seu esplendor encherá o céu Ninguém deixará de ver Ele enviará seus anjos Que a juntarão Os escolhidos de Deus Dos quatro cantos da terra Desde os lugares mais distantes Aprendam a lição da figueira Quando percebem Que ela começou a florescer E verdejar Vocês sabem Que o verão está chegando O mesmo acontecerá com vocês Quando virem os sinais Saberão que não demorará muito Levem isso a sério Não estou me dirigindo Apenas às gerações futuras Mas a vocês também Esta era continua Até que todas essas coisas aconteçam O céu e a terra vão desaparecer Mas as minhas palavras jamais Querem saber o dia e a hora? A verdade é que ninguém sabe Nem os anjos do céu Nem mesmo o filho Só o pai Portanto, fiquem atentos Pois vocês não sabem o momento exato É como um homem que vai viajar E deixa a casa Sob a responsabilidade dos empregados Cada qual com uma tarefa E põe o porteiro para vigiar Portanto, permaneçam em seu posto Vigiando Vocês não sabem a que horas O dono da casa vai voltar De noite A meia-noite Ao cantar do galo Ou pela manhã Vocês não vão querer Que ele apareça sem aviso E os encontre dormindo no posto Por isso, reforço a advertência Permaneçam em seus postos Vigiem Marcos Capítulo 14 Dali a dois dias Começaria a festa da Páscoa Com oito dias de duração E a festa dos pães sem fermento Os principais sacerdotes E líderes religiosos Estavam procurando um modo De prender Jesus e matá-lo Eles concordaram Em que não deveriam fazer isso Durante a semana da Páscoa Não queremos iniciar uma guerra Disseram Jesus estava em Betânia Como convidado de Simão, o leproso Enquanto jantava Uma mulher apareceu Com um frasco de perfume Muito caro Abrindo o frasco Ela derramou o perfume Sobre a cabeça de Jesus Alguns convidados Ficaram indignados Que desperdício Esse perfume poderia ser vendido Pelo valor do salário de um ano E o dinheiro distribuído Entre os pobres Eles fuzilavam a mulher com os olhos Jesus, porém, disse Deixe-na em paz Por que vocês a incomodam? Ela acaba de fazer algo Tão maravilhoso para mim Os pobres estarão sempre aí Todos os dias Mas eu não Sempre que quiserem Poderão fazer algo por eles Mas não para mim Ela fez o que pôde Quando pôde Ungiu meu corpo Para o sepultamento Tenho certeza de uma coisa Em qualquer lugar do mundo Em que a mensagem For pregada O que ela fez aqui Será lembrado E admirado Então Judas Iscariotes Um dos doze Procurou o sacerdote principal Determinado a trair Jesus Eles mal podiam acreditar No que ouviam E lhe prometeram Uma boa recompensa Ele ficou apenas Esperando o momento Certo de entregá-lo No primeiro dia Da festa dos pães Sem fermento Dia de preparar O sacrifício da Páscoa Os discípulos Perguntaram a Jesus Onde queres Que preparemos A ceia da Páscoa? Ele orientou Dois dos discípulos Vão para a cidade Um homem com um jarro De água Encontrará vocês Sigam-no Perguntem ao proprietário Da casa em que ele entrar O mestre quer saber Em qual aposento Ele poderá comer A ceia da Páscoa Com seus discípulos O homem mostrará A vocês uma sala No segundo andar Espaçosa Limpa e arrumada Façam ali Os preparativos Os discípulos Foram para a cidade E tudo aconteceu Como ele lhes dissera Eles prepararam ali A refeição pascal Depois do pôr do sol Ele chegou com os doze Quando estavam à mesa Jesus disse Tenho algo difícil Mas importante a dizer Um de vocês me trairá Alguém que neste momento Come comigo Chocados Começaram a dizer Um após o outro Eu não Ele respondeu É um dos doze Alguém que come Sempre comigo O filho do homem Sofrerá a dor Da traição Já prevista Nas escrituras Até aí Nenhuma surpresa Mas ai do traidor Do filho do homem Melhor que ele Nunca tivesse nascido Durante a refeição Depois de tomar o pão E abençoá-lo Jesus o partiu Deu-o aos discípulos E disse Tomem Isto é meu corpo Tomando o cálice E dando graças a Deus Entregou-o a eles também E todos beberam Ele disse Isto é meu sangue A nova aliança de Deus Derramado em favor de muitos Não beberei vinho outra vez Até o dia em que o beber No reino de Deus Então eles cantaram um hino E foram para o monte das oliveiras Jesus alertou-os Por causa do que vai acontecer comigo Vocês irão se dispersar Isso é para cumprir um texto Das escrituras que diz Vou ferir o pastor E as ovelhas ficarão desorientadas Mas depois que eu ressuscitar Irei adiante de vocês Para a Galileia Mas Pedro Todo afoito Declarou Ainda que todo mundo Ainda que todo mundo fuja Eu não fugirei Jesus respondeu Não tenha tanta certeza Ainda esta noite Antes que o galo cante Duas vezes Você vai me negar Três vezes Pedro protestou Falando sem pensar Ainda que eu tenha de morrer contigo Ainda que eu tenha de morrer contigo Morte Fiquem aqui E vigiem comigo Indo um pouco mais adiante Prostrou-se no chão E orou Paizinho Pai Tu podes me livrar Afasta este cálice de mim Mas por favor Não seja o que eu quero Mas sim o que tu queres Quando voltou aos discípulos Encontrou-os três dormindo E disse a Pedro Simão Você veio para dormir? Não pode aguentar nenhuma hora? Fiquem atentos Orem sempre Para que não caiam em tentação Antes mesmo de perceber o perigo Uma parte de você Está disposta a fazer qualquer coisa por Deus Mas a outra parte Simplesmente não reage Depois disso Voltou ao seu lugar E fez a mesma oração Retornando mais uma vez Ele os encontrou dormindo Eles simplesmente Não conseguiam manter os olhos abertos E não tinham nem como se desculpar Ele voltou pela terceira vez E disse Vocês vão dormir a noite toda? Minha hora chegou O filho do homem está prestes a ser traído E entregue nas mãos dos pecadores Levantem-se Vamos O traidor chegou Ele mal acabou de falar E Judas do grupo dos doze apareceu Acompanhado por um bando de maus elementos Enviados pelos principais sacerdotes Líderes religiosos E demais líderes Eles traziam espadas e paus O traidor havia combinado um sinal com eles Aquele a quem eu beijar é o procurado Prendam-no Não o deixem fugir Ele foi direto a Jesus E o beijou dizendo Mestre Os homens então o prenderam com muita brutalidade Mas um dos que estavam com Jesus Desembanhou a espada E atacou o servo do sacerdote principal Cortando-lhe a orelha Mas Jesus reagiu O que é isto? Vieram me buscar com espadas e paus Como se eu fosse um bandido perigoso Dia após dia estive ensinando no templo E vocês nunca moveram um dedo contra mim Vocês acabam de confirmar os escritos proféticos Nessa hora Todos os discípulos já haviam fugido Um jovem seguia o grupo de longe Tudo que ele trazia sobre o corpo era um lençol Alguns daqueles homens tentaram agarrá-lo Mas ele escapou Fugiu nu Deixando o lençol para trás O grupo que prendeu Jesus Levou-o ao sacerdote principal Que estava reunido com os principais sacerdotes Líderes do povo E líderes religiosos Pedro os seguia a uma distância segura Quando chegaram ao pátio do sacerdote principal Ele se misturou com os servos E foi se aquecer perto da fogueira Os principais sacerdotes Conspirando com o concílio judaico Tentavam achar acusações contra Jesus Para condená-lo à morte Não encontraram nada Muitos davam falso testemunho Mas um depoimento contradizia o outro Alguns homens apareceram com esta história Nós o ouvimos dizer Vou derrubar o templo Construído com tanto esforço E em três dias construirei outro Sem ao menos erguer a mão Mesmo assim Não havia plena concordância entre os relatos Nesse momento O sacerdote principal levantou-se E perguntou a Jesus O que você tem a dizer dessa acusação? Jesus não deu resposta O sacerdote principal insistiu Mudando a pergunta Você é o Messias? O filho do Deus bendito? Jesus foi direto Sim, eu sou E você mesmo verá O filho do homem assentado à direita Do Todo-Poderoso Vindo nas nuvens do céu Nessa hora O sacerdote principal perdeu a compostura Rasgando a própria roupa Gritou Ouviram isso? Acham que precisamos de mais testemunhas? Vocês testemunharam a blasfêmia? Vão deixar que isso fique assim? Por unanimidade Eles o condenaram E foi sentença de morte Alguns começaram a cuspir nele Vendaram-lhe os olhos E batiam nele Provocando Quem bateu em você? Profetize! Os guardas levaram-no dali Sem interromper o espancamento Enquanto isso Pedro estava no pátio E aconteceu que Uma das empregadas Do sacerdote principal Vendo Pedro se aquecer ali Olhou para ele e disse Você estava com Jesus? Um nazareno? Mas ele negou Não sei do que você está falando Quando ele passou pelo pórtico Um galo cantou A moça apontava para ele E dizia aos que estavam por ali Ele é um deles Tenho certeza E Pedro negou mais uma vez Pouco depois As pessoas ali começaram a insistir Você tem de ser um deles? Está na cara que você é galileu Então Pedro ficou muito nervoso E jurou Nunca vi esse homem De quem vocês estão falando Na mesma hora O galo cantou pela segunda vez Pedro lembrou-se Do que Jesus dissera Antes que o galo cante duas vezes Você vai me negar três vezes Sem se conter Desabou a chorar Marcos capítulo 15 A primeira luz do dia Os principais sacerdotes Os mestres da lei E os líderes religiosos Convocaram uma sessão Com todo o concílio judaico Eles amarraram Jesus com cuidado E foram levá-lo a Pilatos Pilatos perguntou Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu Se você diz Os principais sacerdotes Derramaram diante do governador Um dilúvio de acusações Pilatos insistiu Você não vai responder nada? São muitas acusações Mesmo assim Ele ficou em silêncio Pilatos ficou impressionado Havia o costume De se libertar Um prisioneiro na festa Qualquer um Que o povo pedisse Na ocasião Havia outro prisioneiro Chamado Barrabás Preso com revoltosos Que haviam cometido O assassinato Num levante contra Roma A multidão logo Iria apresentar seu pedido E Pilatos se antecipou A eles Vocês querem Que eu liberte O rei dos judeus? O governador sabia Que fora por pura inveja Que os sacerdotes Haviam entregado Jesus No entanto Os principais sacerdotes Haviam orientado A multidão Para que pedissem A libertação de Barrabás Mas Pilatos perguntou Então O que farei Com este homem Que vocês chamam O rei dos judeus? Eles gritaram Crucifíque-o! Pilatos objetou Mas por qual crime? Contudo Eles gritavam Ainda mais alto Crucifíque-o! Pilatos atendeu Ao pedido Da multidão Libertou Barrabás E entregou Jesus Para ser açoitado E crucificado Os soldados Levaram Jesus Ao palácio Chamado Pretório E reuniram Uma tropa inteira Vestiram-no Com um manto De púrpura E puseram Uma coroa De espinhos Na cabeça dele Então Começou a zombaria Viva o rei dos judeus! Eles lhe batiam Na cabeça Com o bastão Cuspiam nele E se ajoelhavam Diante dele Como se o reverenciassem Quando cansaram Das chacotas Tiraram-lhe O manto de púrpura E o vestiram De novo Com as suas roupas Então O levaram Para crucificá-lo Um homem Estava passando De volta Do trabalho Simão de Sirene Pai de Alexandre E Rufo Eles o obrigaram A carregar A cruz de Jesus Os soldados Levaram Jesus Ao Gólgota Que significa Colina da caveira Ofereceram-lhe vinho Misturado com mirra Para aliviar a dor Mas ele não aceitou Então o pregaram Na cruz Depois fizeram Um sorteio Para ver Quem ficaria Com suas roupas Jesus foi crucificado Às nove horas Da manhã A acusação O rei dos judeus Foi escrita Numa placa Com ele Crucificaram Dois criminosos Um à direita E o outro À esquerda Os que passavam Caçoavam Sacudindo a cabeça E ironizando Você alegou Que poderia destruir O templo E reconstruí-lo Em três dias Mostre agora Seu poder Salve-se Se você é mesmo Um filho de Deus Desça da cruz Os principais sacerdotes E os líderes religiosos Também estavam ali Misturados ao povo Divertindo-se E zombando De Jesus Ele salvou Os outros Mas não pode Se salvar Ele é mesmo Messias O rei de Israel Então Desça da cruz E todos nós Acreditaremos Em você Até os que estavam Crucificados com ele Participavam Da zombaria Então Do meio dia Às três da tarde Toda a terra Ficou na escuridão Cerca das três horas Da tarde Jesus Gritou bem alto Eloi Eloi Lamass Sabactane Que quer dizer Meu Deus Meu Deus Por que me abandonaste? Alguns dos que viram Aquilo O ouviram E disseram Ele está chamando Elias Um deles correu Pegou uma esponja Mergulhada em vinagre E ergueu-a numa haste E deu-o de beber A Jesus E disse Vamos ver se Elias Vem para tirá-lo daí E depois de um grito De dor Jesus deu seu último Suspiro Naquele instante A cortina do templo Rasgou seu meio De alto Abaixo Quando o capitão Da guarda Viu que Jesus Já não respirava mais Exclamou Ele Era o filho De Deus Algumas mulheres Observavam a distância Entre elas Maria Madalena Maria Mãe do jovem Tiago E de José E Salomé Quando Jesus Estava na Galileia Elas o seguiam E serviam E tinham vindo com ele Para Jerusalém Mais tarde Sendo o dia da preparação Isto é A véspera do sábado Apareceu José de Arimateia Membro respeitado Do concílio judaico Ele aguardava com expectativa A vinda do reino de Deus Enchendo-se de coragem Procurou Pilatos E pediu o corpo de Jesus Pilatos duvidou Que ele tivesse morrido Tão rapidamente E mandou o capitão Verificar se Jesus Estava de fato morto Com a garantia do capitão Ele entregou o corpo a José José havia comprado Um lençol de linho Depois Envolveu o corpo E o depositou No túmulo Que havia escavado Na rocha Pôs uma grande pedra Na entrada Maria Madalena E Maria Mãe de José Observaram o sepultamento Marcos Capítulo 17 Passado o sábado Maria Madalena Maria Mãe de Tiago E Salomé Trouxeram especiarias Para embalsamar Jesus Na manhã de domingo Assim que o sol raiou Elas foram ao túmulo Estavam preocupadas E diziam Umas às outras Quem irá rolar A pedra do túmulo Para nós? Ao chegar Elas descobriram Que a pedra Já havia sido rolada Era uma pedra Muito grande Elas se aproximaram E viram um jovem Vestido de branco Assentado à direita Ficaram muito assustadas Então Ele lhes disse Não tenham medo Sei que vocês procuram Jesus o Nazareno Aquele que foi crucificado Ele ressuscitou Não está mais aqui Vejam vocês mesmas Que o lugar está vazio Agora podem ir Digam aos discípulos dele E a Pedro Que ele vai adiante de vocês Para a Galileia Vocês o verão lá Exatamente Como ele disse Elas saíram mais rápido Que puderam Nervosas E ainda um tanto atordoadas Amedrontadas Não disseram nada a ninguém Depois de ressuscitar Jesus apareceu bem cedo Na manhã de domingo Para Maria Madalena A quem havia libertado De sete demônios Ela procurou Os antigos companheiros Na fé chorando E deu a notícia a eles Quando ouviram Que ele estava vivo E que ela o tinha visto Não acreditaram nela Mais tarde Ele apareceu De forma diferente A dois deles Que caminhavam pelo campo Eles voltaram E contaram aos demais Mas estes também Não acreditaram no relato Depois disso Quando os onze Estavam jantando Ele apareceu E os repreendeu Severamente Pela incredulidade Pois se recusavam A acreditar Nos que o tinham visto Ressuscitado Então Ele ordenou Saiam pelo mundo Vão a toda parte E anunciem a mensagem Com as boas notícias De Deus Para todos Quem crer E for batizado Está salvo Quem se recusar A crer Está condenado Esses são Alguns dos sinais Que acompanharão Os que crerem Eles vão expulsar Demônios em meu nome Falar em novas línguas Pegarem serpentes E até beber veneno Sem que nada Lhes aconteça Também vão impor As mãos Sobre os enfermos E curá-los Então O Senhor Jesus Depois de orientá-los Foi elevado Ao céu E assentou Seu lado de Deus No lugar Da mais alta honra Os discípulos Saíram por toda parte Pregando O Senhor Trabalhava com eles Confirmando A mensagem Com provas Inquestionáveis Amém